e gravando bom dia a gente acabei de falar com vocês sobre o meu gotejo e como é que é bonito né porque o sol tá tá brilhando demais se não fosse ficar mais bonita tardezinha vou fazer um vídeo para vocês verem como é que é tão tão bom mexer com isso apesar de tudo que eu não tenho muito tempo sabe trabalho aqui nas horas vagas mesmo que me sobra o resto do dia e eu trabalho na construção civil mas eu amo fazer isso aqui viu eu amo é porque eu não tenho mais tempo mas se eu tivesse todo o tempo meu era aqui é bom quando você faz as coisas com amor né carinho tudo dá certo só ter fé em deus isso aí gente olha eu tomei um prato minhas hortinhas de coenho que eu faço e eu saio vendendo saio vendendo aí os vizinhos graças a deus eu vendo bastante e agora esses dias faltou porque minha mulher fez a cirurgia não pude plantar né para mim sair de casa para vender e fazer 30 dias que eu tô em casa cuidando dela e franciele também né nossa filha cuidando ajudando muito e aí mas logo logo nós estamos na rotina de novo aí vendendo nossa nossa mercadoria deus quiser pois é isso aí escreve nosso canal compartilha aí de tarde eu faço outro vídeo para vocês verem como é que é tão bonito isso aqui molhando um gotejo eu sei que toda a maioria tem muitos não tem né um poço astesiano um gotejo mas muitos tem outros não tem falou um abraço e aí e aí